A imunização contra a covid com a vacina bivalente começou hoje aqui em Salvador. Estão disponíveis mais de 100 mil doses do imunizante, que tem uma proteção a mais contra as subvariantes da Omicron. Lúcia tem 80 anos e foi imunizada hoje com a vacina bivalente contra a covid-19. Graças a Deus já tomei todas as vacinas. Vacina é vida! Salvador recebeu 105 mil doses do imunizante, que tem uma proteção extra contra a Omicron e subvariantes do coronavírus. A vacina é destinada ao público de 70 anos ou mais e pessoas que vivam em instituições de longa permanência, com baixa imunidade, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Somente na capital, são 128 mil aptos para a primeira fase. Para receber a vacina, também é preciso ter tomado pelo menos duas doses do imunizante monovalente contra a covid-19, além do intervalo de quatro meses da última dose. Agora essa primeira fase a gente vai dividir em duas etapas, porque não recebemos as doses suficientes. Recebemos 105 mil doses e só para o público de 70 a 79, eu precisaria de 128 mil 319. Então por isso a gente escalonou, para dar prioridade para as pessoas mais velhas, também ter uma vacinação com tranquilidade. Mas ainda que cheguem mais doses, a gente já vai ampliar esse público, porque é a primeira fase de 70 anos ou mais. A Bahia recebeu cerca de 1 milhão e 200 mil doses da bivalente contra a covid-19. A estimativa é de que sejam imunizados nessa primeira etapa da vacinação, mais de 940 mil idosos em todo o estado. A estratégia de imunização ainda prevê mais quatro fases. A segunda é para pessoas com idade entre 60 e 69 anos. Depois será a vez das gestantes e mulheres que deram à luz em até 45 dias. A quarta fase é destinada a trabalhadores de saúde e a quinta fase para pessoas com deficiência permanente. A segunda fase está prevista para o dia 6 de março, para pessoas de 60 a 69 anos, para o dia 20 de março para gestantes e puérperas. Aí a gente já vem no dia 17 de abril para as demais fases, que são profissionais da saúde, pessoas com deficiência em cima de 12 anos, institucionalizadas no sistema prisional. Com a dose de reforço no braço, Carlos está mais tranquilo. Agora estou super despreocupado, porque essa agora veio para valer. Estou livre, enfim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.